O artista plástico brasileiro mais respeitado da cena underground de Nova York hoje chama-se Fernando Carpaneda. Nascido em Taguatinga, cidade satélite do Distrito Federal, foi também um dos fortes personagens do underground candango nos anos 80 e 90. Punk, na atitude e no visual, gay e sem grana, transitou por diferentes núcleos sociais da cidade, em vernissagens e festas da periferia ao bairro nobre do Lago Sul, tendo como pouso intermediário o Conique. Sua postura e sua imagem fizeram dele uma figura indesejável para alguns, mas simpático a outros. Fernando Carpaneda é também conhecido como um cara de presença marcante, um sujeito alto, dono de um olhar franco, gentil com gentis, curioso, batalhador e principalmente escultor de um talento impressionante. Quem conhece Carpaneda sabe do que eu estou falando e sabe também que ele, assim como a sua obra, sempre provocaram espanto e encantamento, ou repúdio e atração. Termos que ele mesmo usa para falar de si em seu livro, O Anjo de Butes, Uma Vida de Tintas, Sexo e Rock'n'Roll, obra recém-lançada, editada e finalizada nos Estados Unidos pela editora Blurb em português. Nele, imbuída em sua biografia, está parte da história de uma Brasília marginal, preconceituosa e incoerente, que se fez palco de romances e amizades reais, assim como suas experiências no submundo de São Paulo, Nova York e Londres, até chegar a um reconhecimento mundial. Tudo pontuado pela trilha sonora de sua vida. Convidado pela Cultura FM, Fernando nos fala de Nova York por telefone sobre o seu livro, suas conquistas artísticas e a sua participação junto a artistas da The Factory, o famoso ateliê de Andy Warhol, na exposição de inauguração da Billy Name Museum of Pop and Culture, para onde irão grande parte de seus trabalhos. Sobre o livro, Fernando diz ter escrito, entre outras coisas, por achar útil contar sobre as dificuldades que teve em ser artista plástico no Brasil. Uma das razões que eu escrevi o livro foi porque recebo muitos e-mails de artistas vindo de várias partes do Brasil, onde geralmente eles me perguntam como conseguir reconhecimento no exterior. Eu achei útil contar a minha trajetória e as dificuldades que eu tive em ser artista plástico no Brasil. E também quis escrever sobre algumas questões culturais que foram fundamentais para a história de Brasília e que jamais deveriam ser esquecidas, pois marcaram a cidade na década de 80, como o Teatro Rolapedra, Teatro Galpão e vários outros espaços que estiveram presentes sempre na cultura de Brasília e que geralmente algumas pessoas nem sabem. Meu processo criativo e meu envolvimento com os retratados. A história no livro começa entre 1982, em Taguatinga, e termina em Nova York, em 2002, em uma das exposições que eu fiz no Cibidib. Carpaneda é autor de esculturas incríveis. Nelas estão retratos da nudez masculina, esculpidas sob um realismo impactante e inspiradas em punks, mendigos, garotos de programas e gays, entre outros excluídos. Seus retratos são de personagens reais que ou fazem parte de sua vida íntima ou são figuras que Fernando passou a conhecer em seus mergulhos por nichos específicos do submundo urbano e que ele apresenta como seu laboratório artístico. Essas pessoas sempre me influenciaram. Eu acho essas pessoas corajosas, elas têm uma postura de vida, elas não dependem de ninguém para mostrar o que elas são e eu acho que o ser humano deveria ser dessa forma. Então, essas pessoas sempre me inspiraram na construção dos meus retratos e das minhas esculturas. Carpaneda hoje vive em Nova York e a sua obra já percorreu galerias históricas, entre elas a Cibis Gallery, galeria do lendário Cibidib, casa noturna considerada o berço do punk rock, na qual inúmeras bandas iniciaram sua carreira. Lugar onde tocavam os Ramones, Talking Heads, Pat Smith e Cramps, entre outras bandas e lugar onde Andy Warhol fez vários trabalhos com Velvet Underground, banda que ele produzia nos anos 70. Hoje, a Cibis Gallery apoia o movimento da arte underground no mundo. Além disso, o trabalho de Fernando Carpaneda é presença também nas mais badaladas galerias de Nova York e da Europa. Entre os admiradores que Carpaneda conquistou no exterior está a cantora inglesa Lady Vries, que presenteou o brasileiro com uma música dela chamada Beat It Off, canção que atingiu o sétimo lugar na parada inglesa do site de música eletrônica, comandado pelo músico DJ Mark Moore. Bom, e para conhecer o trabalho de Carpaneda, você pode visitar o site www.fernandocarpaneda.com.br. Lá você o encontra, compra o livro Anjo de Boots e sabe por onde andam suas obras. Paola Antoni, com trabalhos técnicos de Santana San, para a Cultura FM.